Rádio Boqueirão FM Já vem montado em seu alazão Com chapéu de couro, um laço na mão Seu belo charme me faz cantar No rosto um grande lutador Que trabalha com calor Com toda dedicação Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu, foi Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu, foi Eu estou sempre onde ele está Com a vaquejada a qualquer lugar Eu vou seguindo meu peão Seu braço forte e tua cor Vaqueiro eu quero teu calor Em seus braços eu quero estar Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu, foi Na pista da paixão e valeu, foi Seu amor valeu, foi Seu caló valeu, foi Ter você Valeu, foi Meu vaqueiro Seu amor valeu boi, teu calor valeu boi Ter você valeu boi, meu vaqueiro Já vem montado em seu alazão Com chapéu de couro, laço na mão Seu belo charme me faz cantar No rosto um grande lutador Que trabalha com calor, com toda dedicação Oh meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu boi Oh meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu boi Eu estou sempre onde ele está Forra vaquejada a qualquer lugar Eu vou seguindo meu peão Seus braços fortes, tua cor Vaqueiro, eu quero teu calor Em seus braços eu quero estar Oh meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu boi Oh meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu boi Teu amor valeu boi Teu calor valeu boi Ter você valeu boi Meu vaqueiro Teu amor valeu boi Teu calor valeu boi Ter você valeu boi Meu vaqueiro Música